Deus está aqui neste momento Através de e-mails recebemos diversas perguntas sobre o caso do Padre Geraldo que teve o ato extremo de ter a sua própria vida e entre as perguntas temos Como foi a comoção do povo na chegada do corpo do IML? É verdade que o bispo foi agredido na porta do cemitério? O bispo comentou sobre o suicídio do padre e os dois padres acusados Onde estão? O que a família do Padre Geraldo falou? Só quem pode julgar é Deus Perante a lei que eles vão responder criminalmente como se diz O que motivou a rivalidade e as divergências entre esses padres Caso você esteja assistindo esse vídeo sem ter visto a primeira parte Talvez não vá entender muita coisa É necessário você assistir o primeiro vídeo que está aqui em cima no card Para compreender o motivo da atitude drástica que o Padre Geraldo tomou tirando a sua própria vida Vamos iniciar respondendo a primeira pergunta Como foi a comoção do povo na chegada do corpo do IML? Bom, como podemos observar através das imagens A chegada do corpo em Surubim provocou um enorme alvoroço Porque centenas de coroas de flores foram enviadas pelos paroquianos E a avenida surpelotada pela multidão emocionada Que queria se despedir do padre Mais conhecido como o padre dos pobres E assim foi marcado pela comoção dos fãs, familiares e amigos Nas suas ações filantrópicas, o padre Geraldo contava com a colaboração de amigos que residiam na Alemanha País em que visitava regularmente Uma das marcas de sua atuação era o trabalho social Eu até pensei em publicar Mas não tive coragem O padre idoso, desfeito, descontente Ninguém o entendia, ninguém dava serviço para ele Quero rezar, pega a alma, quero rezar pela alma dele O povo foi embora Ele foi no meio do banco Tomou veneno e se matou Desgosto Não estou condenando ele não Mas é o vigésimo padre que se mata nesses últimos tempos Isso é o significado Onde, quando eu li a carta, ele deixou a carta Eu chorei Não estou condenando ele não, gente Em nenhum momento eu fiz isso Quero rezar e por todos os padres E peço a vocês, não precisa pensar em mim não Ame mais seus padres Padre Geraldo de Oliveira Cometeu suicídio na igreja de Surubim, Pernambuco Respondendo a segunda pergunta É verdade que o bispo foi agredido na porta do cemitério? Bom, uma série de perguntas sem respostas feita pela comunidade Provocaram uma guerra de narrativa entre os adeptos do padre e os seguidores do bispo de Ocesano Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena Os partidários do bispo tentaram negar que ele tivesse sofrido agressões no sepultamento Porém, os testemunhos são muitos e as imagens claras Ele precisou da escolta da polícia militar De vários padres e outras pessoas não identificadas Para deixar o cemitério Ouvindo gritos de justiça e impropérios A população xingou o bispo de assassino Omisso E atirou palavras de baixo calão O constrangimento do bispo Dom Francisco Era visível ao longo do dia Vídeos e fotos Que circulam pela cidade amplamente Não deixam dúvidas De que o bispo Recorreu à proteção policial A fala do bispo Dom Francisco Na missa de corpo presente Na igreja onde aconteceu a tragédia Não mencionou suicídio Mas, todo o sentido das palavras ditas com insegurança Conduziam a essa constatação A terceira pergunta é sobre os padres citados na carta E os dois padres acusados Onde estão? Bom, a ordem é ninguém falar nada Todo clero parece ter engolido a língua A diocese emitiu a nota Que incendiou os partidos do padre Geraldo Nenhuma alusão à tragédia Nenhuma palavra Sobre o mais chocante caso Na igreja católica do mundo Nos últimos tempos Um padre se matar dentro da igreja E culpar dois outros sacerdotes Pelo ato extremo Que praticou Realmente não acontece todo dia Sim, os dois acusados Sumiram do município E ninguém sabe onde se encontram Silêncio sepulcral É a palavra de ordem Os padres Severino e Amaro Da paróquia de São Sebastião Em Surubim Foram duramente acusados Pelo padre Geraldo de Oliveira Em sua carta a testamento Como responsáveis Pela situação Insustentável Onde estão? Fugiram? Estão sendo escondidos Pela diocese? Essa fuga É mais um mistério Que cerca uma morte Inusitada Aparentemente fácil De decifrar Porém Cercada de dúvidas Por todos os lados A quarta pergunta O que a família do padre falou Uma sobrinha do padre morto Fez duras acusações Aos companheiros de Batina citados A sua sobrinha assegurou Que os dois sacerdotes Severino e Amaro Apontados como costumazes Molestadores E agressores pelo morto Na carta Teria sua conduta espiritual Julgada por Deus Mas os seus atos Como pessoas Teriam que ser punidos Nesta terra E para tal A família Iria adotar Os procedimentos Jurídicos cabíveis Não, você não chegou A pensar em suicídio Né padre? Quando eu tive A minha crise pior Felipe Eu não pensava Noutra coisa Era só nisso Que eu pensava Pra você ter uma ideia Eu ficava Horas e horas Do dia Da noite Pesquisando na internet Formas de morrer Então foi Uma sombra Muito difícil De ser enfrentada Se as águas O mar da vida Vierem Te atar A morte É uma certeza Mas continua Nos surpreendendo Quando chega Sem aviso E leva Uma pessoa Tão querida Não quero que você Me veja chorando Nem questionando A vontade de Deus Tudo o que posso Fazer hoje É rezar Para que você Encontre a luz E nos proteja Para sempre O brilho Dos seus olhos O calor Do seu sorriso E a bondade De sua alma Ficarão marcados Em nossos corações A sua morte A sua morte é Sem dúvida Uma grande perda Para todos nós Você sempre deixará saudade Não importa Quanto tempo passar Segue adiante E não olhes Para trás Segura Na mão de Deus E vai E�� opted Eola Eola Eamel Ene E E E E E E E E Obrigado.